Olá, estou aqui ao vivo nessas 24 horas de histórias para contar uma história para vocês nesses dias aí que a gente vai ter que ficar em casa também durante muito tempo, mas estou bem feliz de participar junto com os contadores de histórias de vários cantos, contando contos e histórias. Então hoje eu escolhi uma história que é muito especial para mim e eu espero que vocês também gostem dessa história. Para começar, eu sempre digo que eu gosto de cantar uma música que é quase meu hit e as crianças até já conhecem, alguns adultos também. Eu espero que vocês gostem e depois quem curtiu pode assistir de novo lá no Insta que eu também vou entrar ao vivo daqui a uns pouquinhos, uns minutos no Instagram. Vamos começar? Acho que estou vendo o pessoal já assistindo, estão entrando ali, legal, bacana. É a minha primeira transmissão ao vivo e para mim é muito complicado ficar olhando para uma tela e não ver as pessoas, principalmente os olhos das pessoas, mas estou vendo as fotos de muita gente aí que está entrando online e vai assistir esse momento aí. Bacana, então. Abre a roda, povo Eu também quero rodar Abre a roda, povo Uma história eu vou contar Abre a roda, povo Eu também quero rodar Abre a roda, povo Uma história eu vou contar E a história que eu vou contar para vocês é sobre uma menina Uma menina, uma menina como qualquer outra O nome dela, o nome dela é Sophie 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 gostava muito de escrever cartas Letícia, sua mãe, sempre dizia Sophie, para quem que você escreve tantas cartas? E a menina respondia sempre a mesma coisa Ora, mamãe, para o senhor consertador de coisas Letícia ficava encafifada com aquelas cartas Achava que a menina fantasiava demais Afinal, ela tinha apenas nove anos Depois da morte do pai de Sophie Tudo ficou muito difícil entre as duas Elas não conversavam Nem brincavam mais como antigamente Em outros tempos Sophie adorava o pai Era da marcenaria onde ele trabalhava Que saiam seus brinquedos preferidos Quando ela ficou sabendo Que não iria mais vê-lo Ficou tão triste, tão triste Que não conseguiu nem chorar Após um tempo que ela passou Na casa da sua avó Paulina Logo no final da sua rua Ela escreveu a primeira carta Para o senhor consertador de coisas E a carta que ela escreveu Dizia assim Senhor consertador de coisas Fiquei sabendo da sua existência Depois que revirei O sótão da minha avó Paulina Em primeiro lugar do mundo Lá tem tesouros escondidos E encontrei Encontrei um pequeno anúncio de jornal Que dizia que você consertava Tudo que tivesse ao seu alcance Pois é Desde que meu pai morreu As coisas estão tão difíceis por aqui E eu não consigo nem chorar Já que você disse que conserta tudo Poderia consertar meu coração Sophie As cartas eram tantas Tantas cartas Que a mãe ficou curiosa Para saber o que tanto ela escrevia Em uma noite Quando a menina adormeceu Ela entrou no quarto E pegou uma das cartas para ler E a carta que a mãe leu Dizia assim Senhor consertador de coisas Estou esperando Uma resposta sua Já lhe contei Que na escola Me chamam de esquisita Que meu gato O Bonifácio Está cada vez mais preguiçoso Que eu quebrei a minha caixinha de música Com bailarina Que ganhei do meu avô Que minha avó Paulina Está com muita dor nas costas Por isso não posso ficar muito tempo por lá Pois é Estou esperando Que você me responda Quem sabe se Você Me ajudar a chorar Você conserta meu coração Sophie Letícia chorou E adormeceu ali No quarto da menina Só que a menina Quando acordou Não gostou de ver a mãe Com uma das cartas Ficou furiosa E gritou Mamãe Você não tinha o direito De ler minhas cartas Elas não são para você E antes que a mãe Pudesse fazer qualquer coisa A menina correu Correu para o único lugar Onde ela se sentia segura Correu para a casa Da sua avó Paulina Logo no final da rua Lá subiu as escadas Que davam para o sótão Abriu a pequena janelinha Que dava para um telhado O sol estava alto E de repente Naquele momento Ela começou a chorar Chorou tanto Tanto, 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 tanto Tanto que seu choro Virou uma chuva de lágrimas E acabou escorrendo Pelo telhado E caindo na cabeça De um homem Que passava por ali Depois Ela escutou alguém Bater na porta E escutou vozes Ela sabia que era a avó E alguém que ela não conhecia De repente De repente A avó gritou Sophie Desça aqui agora mesmo Tenho algo para você A menina A menina Desceu as escadas Correndo E quando chegou Em frente A casa da avó A avó estava Segurando um livro E disse para ela Olha só Sophie Comprei para você De um moço E achei ele Tão engraçado Dizia que estava chovendo Apenas o nosso telhado Imagina, não é? Com um sol desses Excelente vendedor A menina então Pegou o livro E leu o título E no título Dizia O consertador De coisas E a menina Naquele instante Deu o primeiro sorriso Dela Depois de Muito E muito Tempo Uma estrela no céu Brilhou E essa história Terminou Pode bater palmas aí Quem gostou Um beijo grande Para vocês E que o consertador De coisas Consiga Consertar esse nosso mundo E Hashtag Fique em casa Vamos nos cuidar Um beijo grande Até a próxima live Que eu vou estar fazendo aí Em outros momentos E vou avisar vocês Um beijo Tchau Se cuidem Tchau 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 Tchau